Com o casamento programado para o mês de julho, essa auxiliar de produção e o noivo dela não sabem mais o que fazer para tentar recuperar os quase 60 mil reais que perderam num suposto golpe. O casal, que mora em Goianira, na região metropolitana da capital, diz que foi vítima de uma suposta quadrilha especializada em vender ágios de casas financiadas em Goianira e em Aparecida de Goiânia. Revoltada, a auxiliar de produção nos leva até essa casa, que fica próximo ao centro de Goianira. Ela e o noivo pagaram 30 mil reais pelo ágio da casa, onde pretendiam morar após o casamento. Além do ágio, o casal gastou mais de 20 mil reais para reformar o imóvel. Essa foto mostra como estava a casa antes, quando o negócio foi fechado com os supostos golpistas. Além de trocar os muros, eles também reformaram a parte interna da casa. Quando nós comprou lá, os muros eram tudo de placa, tudo arrebentado. Nós fizemos os muros todinho, colocamos o portão, arrumamos lá dentro da casa. Estava começando a reformar as paredes por causa da infiltração. Vocês gastaram mais ou menos quanto dessa reforma da casa? Uns 20. Uns 20 mil? 20 mil. Só depois de fazer a reforma no imóvel, o casal descobriu que tinha caído em um golpe. De acordo com a denúncia, que está sendo investigada pela Polícia Civil, a auxiliar de produção e o noivo dela conheceram esse homem, Homerson Lopes Barbosa, que se apresentou como corretor de imóveis. Barbosa, como é conhecido na região, teria oferecido a casa, que estaria sendo leiloada por um banco. Interessados na casa, a auxiliar de produção e o noivo teriam sido apresentados a esta mulher, Fernanda Caroline da Silva Araújo. Fernanda, segundo o casal, teria contado que comprou a casa num leilão, mas como não tinha interesse em morar no imóvel, decidiu revendê-lo. Pelo suposto ágil, a auxiliar de produção e o noivo pagaram 30 mil reais para Fernanda, além de 3 mil para o suposto corretor. O suposto golpe foi descoberto quando uma outra família comprou a mesma casa no leilão do banco. A família que comprou a casa, de forma correta, já está morando no imóvel. A negociação, a gente depositou 19 mil na conta do Mauro, o Mauro passou para ela, e o restante do dinheiro foi em mãos no cartório, daqui de Goianira. Você depositou 19 mil na conta do Mauro, que passou para ela? Isso. E o restante, na assinatura do contrato? Isso, passou tudo na mão dela, no cartório, quando você passou para assinar o contrato. Eliezer Magalhães, dono de uma empresa de consultoria de imóveis em Goianira, foi quem intermediou a venda legal da casa, junto à Caixa Econômica. Ele alega que a família que está morando no imóvel, adquiriu de forma correta, diretamente do banco. Eliezer faz um alerta para quem pretende comprar um imóvel financiado. Existe muito infiltrado na sociedade, alguns supostos corretores de imóveis, que não são credenciados, não trabalham legalmente, e infelizmente acabam, de volta em meia, trazendo prejuízo para a população. Se porventura for de um corretor de imóveis, você precisa identificar se ele tem, de fato, uma procuração em cartório, você precisa também certificar essa procuração, porque às vezes essa procuração pode não ser de boa fé, certo? Às vezes, infelizmente, hoje está nascendo muitos negócios aí, no meio do segmento imobiliário, que a documentação não tem amparo legal. Então, estaria sendo aí, na verdade, um fraude, né? A suposta quadrilha teria feito dezenas de outras vítimas na região metropolitana da capital. Uma das denúncias está sendo investigada por essa delegada de Goianira. Nós recebemos aqui na delegacia de polícia de Goianira, algumas vítimas, relatando essa situação desses supostos esterionatos, praticados como uma organização criminosa, assediada em Aparecida de Goiânia. Nos últimos dez dias, nós conseguimos localizar, infelizmente, só uma vítima aqui na cidade de Goianira, que nós já iniciamos as investigações. Várias outras denúncias foram registradas na Polícia Civil de Aparecida de Goiânia. Para dar veracidade ao golpe, as supostas vítimas são levadas até um cartório, onde é feito um contrato particular de compromisso de compra e venda, como esse que foi assinado pela auxiliar de produção e o noivo dela. Fernanda Caroline da Silva Araújo assinou o contrato como vendedora da casa, que fica em Goianira. No contrato, consta que o casal pagou 30 mil reais pelo ágio, e assumiria o compromisso de quitar o saldo devedor do financiamento, no valor de 67 mil e 200 reais, em parcelas mensais de 520 reais. No contrato, consta que Fernanda mora nesse conjunto de casas no setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia. Nossa equipe esteve no endereço, procurando por Fernanda, mas ninguém a conhece no local. Na Caixa Econômica de Goianira, ninguém quis gravar a entrevista, mas fomos informados de que quando Fernanda negociou a venda da casa, o imóvel já estava disponível para leilão. O comprador não conseguiu pagar as prestações, e a Justiça transferiu a posse da casa para a Caixa. Fernanda não tinha autorização para negociar o imóvel. Morador de Aparecida de Goiânia, esse homem também procurou a Polícia Civil para denunciar que foi vítima de Fernanda e os supostos comparsas. Em julho do ano passado, ele negociou a compra de uma casa. De acordo com o autônomo, Fernanda o levou até um cartório, onde assinaram esse contrato de compra e venda de uma casa no Parque das Camélias, em Aparecida. No contrato, consta que Fernanda estava vendendo o ágio da casa por 25 mil reais e o comprador assumiria o pagamento das prestações do financiamento junto ao banco. Fernanda teria publicado um anúncio na internet oferecendo a casa. Ela pegou um carro no valor de 21 mil e eu passei para ela 4 mil reais de dinheiro no ágio da casa. Aí vamos, já estamos quase, já estamos no mês de janeiro, vai para mais um ano na casa. A gente começou a aprofundar mais, pesquisando sobre a vida dela, descobriu mais gente vendendo, ela vendeu casa, enrolou todo mundo também. Assim que entregou o carro e pagou a diferença para Fernanda, o autônomo diz que se mudou para casa com a família. Parecia ser a realização do sonho da casa própria. Quatro meses depois, ele foi procurado por outra família que teria adquirido a casa junto à Caixa Econômica. Como não tem para onde ir, ele permanece no imóvel à espera de uma solução. Eu não saí da casa, eu já fiz outros processos todos na Avenida Civil. Fiz o BO, a despetida. E estamos lutando, batalhando aqui para ver se conseguem. Mas a justiça tem hora de botar um pouco. A gente está aqui do Daná, aflito. É um sonho da gente ter nossa casa. Não neguei que não pagam querer pagar, mas quando a gente descobre que está sendo enrolado por esse povo. No contrato assinado com o noivo da Auxiliar de Produção de Goianira, Fernanda informou que morava no setor Morada do Sol, na capital. Já no contrato assinado com o autônomo de Aparecida de Goiânia, ela informou que morava no setor Centerville, na capital. Na verdade, Fernanda mora em Aparecida de Goiânia. Além de Fernanda e Romerson Barbosa, um outro suposto integrante da quadrilha já foi identificado pelas vítimas e pela polícia. É o advogado Alexandre Valentino Malaspina. Várias supostas vítimas fizeram depósitos na conta dele, como comprovam esses recibos. São depósitos no valor de R$ 500,00. Esse outro aqui, no valor de R$ 4.500,00. O escritório do advogado fica no setor Colina Azul, em Aparecida, e está fechado desde que a Polícia Civil começou a investigação. Esse aqui é o advogado, o escritório de advogado do doutor Alexandre Malaspina. E tem mais de dois meses que ele não aparece, está tudo fechado, ninguém encontra ele. Quase todas as supostas vítimas da quadrilha afirmam que tomaram conhecimento da venda do imóvel através de publicações na internet, como esse aqui, postado no Facebook, e até mesmo em sites de compra e venda. A pessoa diz que adquiriu a casa no leilão e está vendendo o ágil. Logo que começa a negociação, a suposta vítima é levada até a casa, normalmente casas vazias ou que estão sendo vendidas através de leilão por parte dos bancos. A pessoa faz o pagamento do suposto ágil. E aí, então, é encaminhado para um advogado que promete entrar na justiça para transferir as prestações do suposto vendedor para o comprador. Promete, inclusive, baixar o valor da prestação. A pessoa que comprou o imóvel só descobre que caiu num golpe quando são procuradas por pessoas que fizeram as compras diretamente dos bancos e de forma legal. Nesse boletim de ocorrência, consta que uma das vítimas encontrou anúncio na internet em nome da CRN Acessoria Imobiliários, que fica em Aparecida de Goiânia. Ao chegar no escritório da CRN, ela diz que foi atendida por Fernanda Caroline e por Carlos Roberto, que seria sócio de Fernanda na empresa. A suposta vítima informou que tinha R$ 45 mil para comprar o ágio de um imóvel. Foi aí que Fernanda teria informado de uma casa adquirida num leilão da Caixa Econômica. O imóvel teria sido adquirido por Jane Machado Dias, que também teria participado das negociações. Ao acertar a compra do ágio, a vítima diz que foi levada até o escritório do advogado Alexandre Malaspina. O advogado teria orientado a vítima a fechar o negócio e, em seguida, ele entraria com uma ação na justiça para passar o imóvel para o nome dela. A suposta vítima diz que repassou R$ 45 mil para Jane, a suposta dona da casa, e R$ 4.500 para o advogado. O advogado teria informado que esse valor seria para fazer uma proposta de acordo junto à Caixa. Essa mulher também diz que foi vítima da suposta quadrilha. Eu comprei um ágio através de um dos bandidos da quadrilha, que se identifica como funcionário da dona da agência de investimento, que compra a casa no leilão e reforma a casa e revende para terceiros. Ela vende o ágio dessas casas, mas, na verdade, a casa nunca foi dela. Ela nunca arrematou essa casa em leilão. Coloca a pessoa para fora de casa, se a pessoa ainda estiver na casa, pegando dinheiro, prometendo um refinanciamento através de uma ação judicial. É onde entra o advogado dela, trabalha com um advogado que também faz parte da quadrilha. Nessas conversas com as supostas vítimas, o advogado Alexandre Malaspina confirma que entrou com o processo na justiça e até afirma que não vai deixar as vítimas na mão. Chegou a dizer que vão vencer a batalha, se referindo ao suposto processo judicial. E a todo momento surgem mais pessoas envolvidas no suposto golpe. Rafael, que mora em Aparecida de Goiânia, também se diz vítima da suposta quadrilha. Segundo Rafael, o advogado Alexandre Malaspina também participou das negociações. Meu nome é Rafael Hanã Miranda Freitas, eu sou residente aqui de Aparecida de Goiânia. No dia 22 de julho, eu fui apresentado a esse corretor, o senhor Dino Sano de Jesus, e ele me ofereceu uma casa aqui mesmo no setor, a Aeroporto Sul, Aparecida de Goiânia, dizendo que era produto de uma casa recuperada de leilão. No dia que eu fui lá visitar a casa, automaticamente ele me apresentou os documentos do escritório do doutor Alexandre Malaspina, um advogado. Nesse mesmo dia, eu pesquisei a OAB dele, vi que estava tudo ok, a OAB, e automaticamente liguei para o doutor Alexandre, que eu estava com um contrato, no nome do escritório do doutor Alexandre. Ele também tirou todas as dúvidas e eu fui lá no escritório dele para a gente conseguir fechar a negociação. No escritório dele, ele terminou de me explicar, eu por várias vezes falei para o doutor Alexandre que eu só ia fazer a negociação pela presença dele, por causa da presença dele na negociação, o doutor Alexandre. E aí eu dei R$ 22 mil de entrada ao meu carro, no valor de R$ 22 mil de entrada, dei R$ 2.500 dos honorários do doutor Alexandre e fiz alguns investimentos na casa. Rafael só descobriu que tinha caído num golpe quando foi procurado pela verdadeira dona da casa. Após três meses que eu estava na casa, a dona legal da casa chegou lá, me apresentou a documentação e pediu para a gente sair. Então eu saí amigavelmente da casa, não tive nenhum problema, saí amigavelmente. Descobri que eu tinha caído num golpe porque eu liguei para o doutor Alexandre e ele logo de imediato disse que não vendeu nenhuma casa para mim, que era só um representante meu, só estava me advogando. Ao cobrar do advogado Alexandre Malaspina, Rafael diz que recebeu essa mensagem. Ela perdeu realmente a casa, fez uma renegociação de algumas parcelas que estavam para trás, mas do período de 2016 até 2018, tanto ela deixou atrasar que, na certidão que fica com vocês, consta que ela perdeu a casa. A outra mulher conta que trocou um carro no ágio de uma casa. Fernanda e Carlos Roberto, que atuariam como corretores na região metropolitana, teriam intermediado essas negociações. Quando se mudou para o imóvel, ela descobriu que também tinha caído em um golpe. Eu passei o carro para a Fernanda, ela foi lá em casa, pegou o carro. Aí depois que ela pegou o carro, ela me deu a chave, aí eu mudei para a casa, dizendo que era um ágio de uma casa. E depois deu dentro, vieram pessoas aqui dizendo que a casa estava em leilão e eu não acreditava. Aí depois veio um rapaz aqui me falando que eu tinha sido vítima de um golpe e ele me alertou. O advogado Alexandre Malaspina já é um velho conhecido da polícia. Por causa do envolvimento dele com negócios suspeitos, a Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Goiás, suspendeu o registro do advogado. A OAB informa em nota que o registro de Alexandre Malaspina foi suspenso e o advogado está inabilitado para o exercício da advocacia. A punição com a suspensão do registro foi aplicada pela OAB em outubro de 2019. O advogado Alexandre Malaspina está proibido de exercer a profissão. Diante das novas denúncias, a OAB Goiás informa que vai ser aberto um processo na Comissão de Combate ao Exercício Ilegal e Captação Indevida de Clientela. Se for comprovado que Alexandre Malaspina continua exercendo a profissão, ele poderá sofrer nova punição. Essas conversas entre as supostas vítimas e Fernanda comprovam que Alexandre Malaspina continua atuando como advogado. Quando foi pressionado pelas vítimas, ele apresentou esse laudo mostrando que estaria com Covid-19. Por isso, os processos estavam atrasados. A ficha de notificação de Covid-19 em nome do advogado foi preenchida em 3 de junho de 2020. O advogado também mantinha conversas com as supostas vítimas, como mostram essas mensagens. Tentamos falar com Alexandre, mas ele não atendeu às ligações e nem respondeu às mensagens deixadas no celular dele. Alexandre, bom dia, tudo bem? Eu sou o Alo Aires, aqui da Record TV Goiás. Nós estamos fazendo uma reportagem aqui em que você é apontado como uma pessoa que participa da venda de casas em leilões. Eu estou querendo falar com você para ouvir a sua versão sobre esse caso. Os supostos corretores Barbosa e Carlos Roberto também não atenderam nossas ligações e nem retornaram às mensagens deixadas num aplicativo de celular. Fernanda conversou com nossa equipe através de mensagens. Primeiro, ela se propôs a dar a entrevista pessoalmente. Depois, optou por videochamada e, por fim, aceitou falar através de mensagens de texto. Fernanda diz que estaria havendo equívocos e questionou as denúncias feitas contra ela e a suposta quadrilha. Ela alega que os clientes foram orientados sobre as negociações e que não teve nada de golpe. Ao contrário do que dizem funcionários da Caixa, ela afirma que tinha a posse do imóvel vendido por ela em Goianira e garante que a venda foi feita dentro dos conformes para o cliente dar continuidade às negociações junto à Caixa. Fernanda nega ter recebido dinheiro do casal de Goianira, confirma que tinha a posse do imóvel e alega que foi o casal que decidiu procurar o advogado Alexandre Malaspina. Sobre a casa vendida para o autônomo de Aparecida de Goiânia, Fernanda conta que também comprou a posse, mas não apresentou provas. Como o autônomo estava inadimplente, ela diz que não foi possível fazer o refinanciamento. Fernanda alega que as negociações foram feitas por outra pessoa, mas ao ser questionada sobre o contrato assinado por ela, a suposta corretora diz que fez o documento apenas para ajudar o autônomo a transferir as contas de água e energia para o nome dele. Fernanda alega que o advogado Alexandre Malaspina sumiu e agora as supostas vítimas querem colocar a culpa toda sobre ela. Disse ainda que está tentando regularizar a situação para não deixar ninguém nessa agonia. Fernanda afirma que todos foram orientados que iriam fazer o refinanciamento em nome deles, porém não pode ser feito para quem tinha inadimplência. Ao contrário do que mostram as conversas com as supostas vítimas, Fernanda alega que o advogado Alexandre Malaspina foi apresentado a ela, já que ele tinha como negociar com a Caixa. Diante de tantas denúncias, o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, dá dicas para não cair em golpes. No início das negociações, solicite e observe a certidão de matrícula do imóvel, que é obtida junto ao cartório de registro onde esse imóvel é registrado. Nesse documento, o consumidor poderá verificar a titularidade e as características do imóvel. Na hipótese do imóvel ser intermediado através de um corretor de imóveis, deve ser verificada a inscrição e a regularidade do profissional junto ao site do Cresce, www.crescego.gov.br. Dono de uma imobiliária em Goianira, Eliezer Magalhães, informa como verificar a situação do imóvel antes de fechar o negócio para não cair em golpes. Se você tem disponibilidade de ir ao cartório de imóveis, de ir à prefeitura, de ir à Enel e à Sanear, você vai fazer esse roteiro aí para estar certificando de fato se esse imóvel é dessa pessoa que você está comprando, certo? Ali, quando você chegar no cartório, você vai extrair, vai pedir uma certidão de matrícula e a certidão de ônus, até porque você vai precisar dela para fazer a escritura, certo? Você vai tirar essa certidão de matrícula e a certidão de ônus e nela vai estar a informação se esse imóvel é dessa pessoa que você vai estar comprando e de fato você vai ter essa segurança. Depois você vai estar aí na prefeitura, vai estar buscando as dívidas de IPTU se houver em atraso, e também assina a Sanear e depois também, consequentemente, na Enel. Checando toda essa documentação aí, você vai estar amparado para estar dando início aí à escritura e à documentação com toda a segurança.